O David tem um podcast e tem curiosidade em saber se os seus ouvintes gostam do programa. Ele decidiu então fazer um inquérito online. Pediu então aos seus ouvintes para visitarem o seu site e responderem a um questionário. O questionário mostrou que 89% das 200 submissões adoram o programa do David. Qual pode ser a maior causa de enviesamento neste cenário? Aqui temos três opções. Como sempre, se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Pensem qual é que poderá ser, destas três opções, a maior causa de enviesamento neste cenário aqui em que o David criou aqui um inquérito para saber quem é que gosta do seu programa. Então, vamos tentar perceber o que é que se passou aqui. O David tinha então uma certa quantidade de ouvintes e ele queria saber se eles gostam ou não do seu programa. Mas não conseguia perguntar a todos. Vamos supor que são muitos. Vamos supor, eles não nos dizem quantos são, mas vamos supor que são, não sei, 10 mil. Vamos supor que ele tinha 10 mil ouvintes. Ele não conseguia perguntar a toda a gente. Então, decidiu escolher uma amostra e perguntar a estas pessoas o que é que eles achavam sobre o seu programa. Então, eles dizem que ele pediu aos seus ouvintes para visitarem o seu website. E este é o problema. Reparem que ele não escolheu aleatoriamente as pessoas a quem ia fazer a pergunta. Ele pediu aos ouvintes para visitarem o website, no fundo, para se voluntariarem e responderem ao questionário. Então, aqui o problema foi, aparentemente, a amostra com resposta voluntária. Ou seja, esta amostra de pessoas não foi escolhida aleatoriamente, mas as pessoas voluntariaram-se para responder a este questionário. E porquê que isto é um problema? Bom, porque eu, ao pedir às pessoas para se voluntariarem, vamos supor que estas pessoas aqui são as 200 pessoas que, de facto, se voluntariaram para responder ao inquérito. Isto aqui vai ser a amostra. Estas pessoas aqui, reparem, se elas se voluntariam, naturalmente são as pessoas que já gostam mais do programa. São pessoas que já têm alguma preferência por aquele programa, que já gostam, têm, digamos, que o seguem, são talvez os fãs deles, são as pessoas que estão mais próximas do programa. E, portanto, estas pessoas vão ter uma opinião diferente, talvez, do resto das pessoas. Haverá, então, muitas outras pessoas aqui que também seguem o podcast, mas já, talvez, não estão de perto, talvez não gostem assim tantos, e que não se voluntariaram para responder ao questionário do David. Então, estas pessoas aqui, a opinião delas não está, de certa forma, representada. Bem, eventualmente, poderia haver uma pessoa que também não gosta muito do programa, mas até se voluntaria porque quer dar a sua opinião, porque quer mostrar, de facto, que não gosta e quer, não sei, dar a sua opinião. Mas isto não será a regra. A maior parte das pessoas que não responderam ao questionário são, de facto, pessoas que, talvez, não sigam assim tão de perto e, portanto, não gostem assim tanto do programa do David. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que estes 89% das pessoas que, supostamente, adoram o programa do David, esta porcentagem, provavelmente, está sobreestimada. Estes 89% está sobreestimada. Ou seja, a porcentagem real de pessoas que adoram o programa do David, provavelmente, é muito mais baixa. Muito bem. Vamos ver aqui as outras opções, só para ver se faz sentido, de facto, seja esta. Temos aqui enviesamento na resposta. Bom, isto aqui acontece quando, muitas vezes, as pessoas respondem e não respondem, eventualmente, de forma honesta. Pensem, por exemplo, na situação em que nós perguntávamos, mentiste na última semana? Bom, as pessoas não gostam de assumir que mentiram e, portanto, provavelmente, não vão dar uma resposta honesta. Poderá acontecer, sei lá, se vocês perguntam, não sei, se as pessoas traíram o seu marido na última semana ou se fumam. Este tipo de coisas que são sensíveis, em que as pessoas não se sentem à vontade para responder. Eventualmente, aí, nessa situação, haverá um enviesamento na resposta. Ou pode também acontecer se a pergunta for muito mal feita. Imaginem que as pessoas não entendem a pergunta ou entendem, não sei, ou entendem mal e, portanto, também pode haver aqui um enviesamento na resposta. Mas esta situação não se coloca aqui. As pessoas que responderam ao questionário estariam, naturalmente, à vontade para dizer se gostam ou não do programa do David. Portanto, esta aqui não seria a opção correta. Depois temos, a amostragem não considerou toda a população. Bom, isto aqui acontece quando nós consideramos uma amostra e deixamos de fora, à partida, uma parte da população. Imaginem que eu escolhia uma amostra aleatória, mas escolhia só entre as pessoas da minha rua. E aí deixava todas as outras de fora, à partida. Portanto, isto é uma situação mais clara em que nós deixamos uma parte de fora. Aqui também houve uma parte que ficou de fora, é verdade, a parte das pessoas que decidiu não visitar o website e responder ao questionário. E, de certa forma, não se considerou toda a população. Mas foi uma coisa que aconteceu naturalmente, porque certas pessoas não estariam dispostas a ter tanto trabalho, a dar só trabalho de responder ao questionário. Esta aqui é uma situação onde se deixa de fora, à partida, uma certa parte da população, que não foi o caso aqui. Muito bem, vamos resolver outro exemplo. Então, neste caso temos, digamos que, uma realidade alternativa para o David. Ele também tem um podcast e tem curiosidade em saber se os seus ouvintes gostam do programa. Por isso, decidiu fazer um questionário aos próximos 100 fãs que mandassem e-mails. Eles não responderam todos, mas 94 dos 97 que responderam, disseram que adoram o programa. E perguntam-nos qual pode ser a maior causa de enviesamento neste cenário. Bom, isto aqui é uma situação em que, ok, nós queremos fazer um inquérito, queremos fazer um questionário e pegamos simplesmente nas primeiras 100 pessoas que nos enviam e-mails. Esta aqui é, claramente, uma amostragem por conveniência. Nós não escolhemos uma amostra aleatória, nós simplesmente pegamos nas 100 pessoas que estavam ali já no nosso e-mail. E aqui há um problema adicional. É que estas pessoas, os próximos 100 fãs que mandam e-mails, são, cá está, são fãs. Ou seja, são pessoas que já gostam muito do programa. Portanto, se ele aplica o questionário aos fãs, às pessoas que já estão dispostas a mandar-lhes e-mails, estas pessoas, naturalmente, são pessoas que gostam mesmo muito do programa. E, portanto, é natural que adorem o programa. Ou seja, esta porcentagem de pessoas que diz que adora, destes 97 que responderam, está claramente sobreestimada. Sobreestimada. Está sobreestimada. Provavelmente, a porcentagem de pessoas que realmente adoram o programa é mais baixa. Depois temos aqui outras opções. Diz aqui a ausência de resposta. Isto acontece quando nós aplicamos um questionário a uma certa amostra da população e uma boa parte dessa amostra decide não dar resposta, decide não responder ao questionário. E aí, sim, há um problema. Porque essa parte que decidiu não responder ao questionário não está representada. E essa parte até pode não ter respondido por alguma razão em concreto. E, portanto, haver ali uma certa opinião que não está representada nesse questionário, nas respostas a esse questionário. Aqui, bem, é verdade que houve uma certa ausência de resposta. Dos 100 fãs que mandaram e-mails, só 97 deles é que responderam. Três deles, três deles ficaram de fora, decidiram não responder. De facto, houve uma certa ausência de resposta. Mas, ainda assim, não é a grande causa de enviesamentos. Ou seja, aqui perguntam-nos qual é que é a maior causa, a maior causa de enviesamentos. E esta não é a maior causa de enviesamentos. Houve uma certa ausência de resposta, mas não foi grave. Foram só três em cem. Finalmente, temos aqui esta opção que diz a amostra com resposta voluntária. Bom, isto aqui acontece quando nós convidamos as pessoas a responder um certo inquérito. E as pessoas voluntariam para responder este inquérito. As pessoas podem responder ou não. Bom, houve aqui uma certa resposta voluntária. No sentido é que ele perguntou a cem pessoas e só noventa e sete delas é que responderam. Mas a porcentagem de pessoas que não respondeu foi, de facto, muito pequena. E, de facto, isto acabou por não ser um problema. Embora tivesse havido uma resposta voluntária, que não foi propriamente porque havia um anúncio na rua para que as pessoas voluntariassem, não era tanto esse o caso. Mas, de facto, ele deu alguma liberdade às pessoas para não responderem. Mas, essencialmente, todas responderam. Portanto, aqui, embora houvesse uma resposta, de certa forma, voluntária, isso também não foi o problema. O problema foi mesmo porque ele escolheu uma amostragem por conveniência. Ou seja, ele pegou ali nas cem primeiras pessoas que estavam ali no seu e-mail e aplicou-lhes o questionário. Em vez de escolher essas pessoas aleatoriamente. Compreendimento. 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 Obrigado.